Pra quem não conhece a sua comunidade, pra quem conhece, pra quem não vê as coisas que acontecem nela Fala rapaziada! E aí, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Felipe, estou aí no projeto Jovem Cast Muito obrigado gente, de coração por ter me convidado para fazer parte desse projeto Então, eu sou criador de conteúdo aí Pra quem não me conhece, pra quem me conhece já vê o meu trabalho Eu e os meninos aí sempre, estamos aí E mais uma vez aí, agradecer os caras pelo apoio, por me dar essa moral de vir estar aqui falando um pouquinho com vocês Espero que vocês gostem e fique até o final, tá gente? Fica, pode ficar, que é coisa boa Então, vou falar um pouquinho aí do humor da comunidade O humor da comunidade é bastante importante aí pra todo mundo Pra quem não conhece a sua comunidade, pra quem conhece, pra quem não vê as coisas que acontecem nela E quem tem o preconceito de não ir lá por as pessoas falarem mal Que a nossa maior ferramenta hoje é a internet Tudo que você faz e dá engajamento bom É perfeito pra todo mundo Que as pessoas têm uma visão que elas não tinham, talvez Ou elas dão a visão dela sobre tudo que a gente está falando Muitas pessoas fazem vídeos Eu acompanho muita gente também, tiro minhas inspirações Muita gente tem vergonha de fazer vídeos Por medo das pessoas rirem dela, no caso, de não gostarem do vídeo Eu espero que você que tem vergonha, assim, faça os vídeos, entendeu? Porque é bastante importante pra todo mundo que está nesse ciclo E também a gente tem que continuar Mesmo aí a pandemia, eu sei que vai acabar, né, se Deus quiser Então, as pessoas não vai ter tempo, às vezes, de quem faz os vídeos De fazer vídeo, mas eu espero que elas tirem um tempinho pra fazer o vídeo Eu sei que é difícil, que é complicado Que a nossa vida é corrida Mas muitas pessoas dependem disso Pessoas que estão em camas, em hospitais Quem está aí num serviço pesado, chato Às vezes, entram na internet e veem lá, a gente mostrando Nossa comunidade, o que a gente faz dentro dela E isso é bastante importante pra todo mundo aí Pra ajudar a levar nosso conteúdo Nosso engajamento pra muitas pessoas Tanto aqui na nossa cidade, quanto em outras cidades Até onde chegar A gente gravou um vídeo dançando Foi perfeito, sabe? Porque muita gente viu, o engajamento foi bom E eu espero que também muita gente que já está aí no comecinho Faça vídeo também E que levante, se engaje sempre Porque a comunidade não pode parar É isso, muito obrigado Obrigado, Homemcast, por eu estar aí Abração, valeu E aí E aí E aí E aí